achou quem e você achou quem e mamãe é papi coloca lá quem é esse júpiter júpiter que luna muito bem nicole quem é nicole cláudio isso mesmo papai pique papai pique quem mais eu acho que acabou já pegou você é rápida viu pegue tá aí aranha olha aqui pega você quer ajuda pronto mamãe ajuda pronto ficou mais fácil agora olha faltam duas melissa faltam só uma muito bem mamãe salvou sete aranhas muito bem meu amor faltam quatro faltam três nicole faltam três aranhas muito bem faltam duas caramba mamãe falta só uma cuidado para não derrubar abóbora muito bem muito bem e aí e aí e aí e aí